O que é aquilo, Gray? Eu não sei, nunca vi em nenhum dos meus livros. Temos que voltar pra Tia Claire. Ok, pessoal. Vamos lá então, voltar pra Tia Claire. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se ele gosta de água. Acho que não, né? Um monte de coisa lá do outro lado. Vamos ver. Dá pra passar. Não dá. Por aqui, não. Então tá mais pra lá. Oi? Brotar um pedaço aqui. Não consegue pegar. Não faz nada. Beleza. Ver o que o DNA tá ali, falando. Vamos lá. E aí? Ah, os personagens são fortes pra impulsionar. Ok. Vamos lá então. Uhul. Vão lá. Uhul. Aí. Você é esperto, hein? E o outro não vai vir? É forte, mas não consegue pular. Tem que montar uma rampa aqui, mas... Vamos ver se eu vou montar uma ponte. Show. Agora você vem, né? Vai lá. Conserta lá. Isso. E agora? Opa! Ah! Sai pra lá, pô! Shhh! Que é um monte! Shhh! Mata doze. Isso aí! Pegar o bloco aqui. Beleza. Ok. Vamos pra cá. Dá um azulzinho ali. Sempre tem. Talvez tem do outro lado. Não tem. Azul, não. Vamos pra cá. Vamos tentar. Não vai dar. É outro. Tirar uma foto aqui. Vamos a ele. Ok. Vai lá então. Vamos lá. Aí! Nossa! O que é isso? O que será, hein? O centro de visitantes foi desativado. Vamos ver. Será que a gente vai lá? Vamos lá então. Acho que nunca te contei isto. A tia Clare provavelmente vai mandar procurar a gente. Vamos esperar aqui. Ele vai nos encontrar. Não, não vai. Para. Vamos. Vamos ver o que tem aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum... É um rato ali, hein? Vamos lá, dá uma ajuda pra ele Então vai lá Passa pelo duto Ok, pegou um doce Vamos pôr o doce aqui, dá pro bicho Tadinho, tá doente Tô querendo um doce Agora tem que dar carne Depois dá um sorvete Isso, dá carne Beleza Agora só falta um sorvete Acima do COMP Ok O que a gente acha Só falta um sorvete Só falta um sorvete Vai lá Vai lá, conserta aqui pra gente Tá escuro aqui Tudo bem, deixa comigo Chego É só esqueleto ali Vamos ver Tá aí, melhor assim? Sim Pronto Ligou energia Vamos ver Vamos ver se dá pra montar alguma coisa Não Não? E você, consegue? Ah Opa Essa foi... Inesperada Com certeza Pegar um sorvete Com certeza Pegar um sorvete É Aí Daí, dá pra gente brincar com ele Vê se ele é bom Ó Ó Legitinho Barulhento também Correr atrás dos ratos Correr atrás dos ratos Não é você? Eu tenho erros Também não? E agora? Tem que ir por outro lado então A gente consegue descobrir Eu também não? Eu também não E agora hein? Fala Adeninha Aqui vai um pouco de conhecimento pra você Ah os consomgnathos Vamos aos tubos Ok Fala Adeninha Vamos lá então, bichinho. Sobe lá. Opa. Vou deixar o lagartixa. Vai, 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 vai. Caramba, vai longe, hein. Opa. Vamos ver se a gente consegue abrir para a gente. Parece que abriu. É o que parece. Vamos ver se consegue montar. Tá bom. Passa por cima, Gray. Isso. É, ele não vai para lugar nenhum. Não sem o motor e a roda da frente. Deve precisar de gasolina também. Não sei. Com certeza. Com certeza. Vê se você acha. Vamos até outro aqui. Será que dá para pegar as peças dele? Vamos ver. Pode dar uma olhada lá, Zé? Opa. Até o bicho está com medo. Peguei a gasolina. E uma tocha acesa. E uma tocha acesa. Hehehe. Não é uma boa ideia. Vamos levar a gasolina aqui então. Agora? Agora falta o motor. Agora? Agora falta o motor. Vamos ver se a gente acha. Tem uma porta ali. O que que tem aqui? Vamos ver se ele conserta. Será que era, hein? Vamos ver. Vem para cá. Não. Sumiu. Mas ali o bichinho consegue passar. Vamos lá então. Passa lá. Vê onde você vai. Vai lá fora. Será que ele vai achar aqui? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Outro arro. Alguma coisa ali para eu montar. Vamos ver o que E aí? Tá, então vamos subir aqui O dinossauro não consegue montar Isso, abre o portão Vamos pegar o que tem aqui primeiro As rodas estão fora de alcance Talvez o compso binato possa ajudar de novo Tá, claro Posso tentar atirar nelas Ah, as rodas estão ali em cima Cadê o bichinho? Tá ali Consegui nada Pode entrar Vai lá, vai lá, vai lá Cuidado Funcionou Vamos lá Vou pra cá, pra cá, pra cá Aí Opa Aqui Pronto Só mais uma peça Vamos ver se tá lá fora Opa Esses não são amigos não Pronto Vamos lá Aí Mais aqui Só um que amigo O resto não é não Esse amigo Se consegue aqui Mais dinheiro Quem é que é aqui? Uh Vamos subir ali A gente volta a pegar a peça Não? Consegue O bichinho também não vai Vamos ver se ele consegue Também não Vamos pegar a peça Vamos pegar a peça Tudo de volta Vamos 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 Bateria No carro Motor Confere Vamos ver se dá partida Vamos ver se dá partida Vamos ver se dá partida Funciona Achei que tivesse sido reprobado na outra escola Só não vai vir se dá partida «Pants Não vai vir se despe a faça » Vamos lá Vamos ver se dá background Vamos grosso Vamos ver